Música Olá Mas que é isto? Vai Zerbazio Vai Zerbazio Vai Zerbazio vai Tu vais assim ouve bem que eu vou te dizer como é que é Mais ou menos desta maneira Vai Zerbazio São os teus anos Vais cantar o rap dos batarruanos Ai sim Posso trazer uma cidade? Como é que isto se faz? Vou buscar a minha dama na minha viatura A vida não pode ser só Agricultura Também tenho direito ao meu divertimento Eu não sou um jumento De carga De larga a minha dama Se não quer levar com essa chola Na tola Quando chego a casa dela Já estou cheio da fé E ela sai para fora e diz-me assim Eu nasci numa aldeia Não foi na cidade Aqui há muita com Sanguinidade Eu sei que a minha tia Também é minha irmã Mas não é por isso que eu sou maluco Eu tenho uma abelha E ela não me foge Aliás foi assim que eu lhe paguei A Bruxeló Foi lá no Coral Não é pra ver Eu sei que eu sou maluco Eu sei que eu lhe paguei E isso caiu Agradecindo E eu sei que eu sei o que é 으론